Aê, não adianta, tá? A partir de agora são eles que tão na cena, DJ TN, caralho, DJ Bill, é ele mesmo, não adianta, aê! E GGM no Beat,wnie, Passo TonezaRab, boxa! É por que falou que tu não ia ter iphone, No final do ano to bloca de telefone, vai, Petarona Bonetone! Trepa 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 tre Vou te contar um segredo, caralho E ae mulher, vou te contar um segredo Esconde a minha piroca na tua buceta com todo respeito Esconde a minha piroca na tua buceta com todo respeito Esconde a minha piroca na tua buceta com todo respeito Ae, não adianta, tá? A partir de agora são eles que tão na cena DJ TL, caralho, DJ Pio, é ele mesmo Não adianta, ae Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? No final do ano tu troca de telefone Vai, tenta no panetone Pica no panetone, vai Trepa, 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 trepa Paz com a perere Ae mulher, vou te contar um segredo, caralho Ae mulher, vou te contar um segredo Esconde a minha piroca na tua buceta com todo respeito Esconde a minha piroca na tua buceta com todo respeito Esconde a minha piroca na tua buceta com todo respeito